Traz aí pra mim um copo de uísque e um gelo e o amor pela Vivalda Sabe que ela está com outro, machuca, maltrante, iluminece e que não chora Traz aí pra mim um copo de cerveja, um uísque e o amor dessa bandida de volta Emerson Gravações, o Moral de Sergipe Tava tentando esquecer alguém e eu não me esqueci, bandida Tava tentando não amar alguém e ainda amo Um amigo me falou que viu ela passar com outro de mudados que não era eu Eu resolvi ligar e ela me atendeu, só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque e um gelo e o amor dela de volta Sabe que ela está com outro, machuca, maltrante, iluminece e que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque e um gelo e o amor dela de volta Sabe que ela está com outro, machuca, maltrante, iluminece e que não chora O amigo me falou que viu ela passar com outro de mudados que não era eu Eu resolvi ligar e ela me atendeu, só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque e um gelo e o amor dela de volta Sabe que ela está com outro, machuca, maltrante, iluminece e que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque e um gelo e o amor dela de volta Sabe que ela está com outro, machuca, maltrante, iluminece e que não chora Sem porcita ao vivo, meu filho Flávio do Arrocha, é Flávio do Arrocha Respeita meus cabelos brancos, menino Me dê papai Essa aqui vai pra família Souza Webnet, conexão em alta velocidade, apropriar a Sergipe Já estamos misturando as meias, dividindo mesmo entre dom O meu guarda-roupa tem sua gaveta, no seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você meu herói, matador de varada E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu as cópias da chave No que estou pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã, ouvir seu bom dia Café, cruaçando as cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você Flávio do Arrocha Ao vivo 100% ao vivo Esudo 40 graus Gravando ao vivo Se já estamos misturando as meias, dividindo mesmo entre dom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você meu herói, matador de varadas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu as cópias da chave Segura, dá-o O que estou pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã, ouvir seu bom dia Café, cruaçando as cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Família, mazer Até o final Eu e você Eu quero acordar do seu lado Toda manhã, ouvir seu bom dia Café, cruaçando as cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Os bengala e crochê Até o final Eu e você Flávio da Rocha, ouvir seu bom 100% ouvido No balneário, linha verde Terra caída Cedês estourados Se já estamos misturando as meias Simbora 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 Emerson Calações O moral de Sergipe Não vou virar a página, o certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudades, nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar eu sei que vai resolver na cama Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde mora, eu sei que você tem a chave, cópia E vai querer entrar, e vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde mora, eu sei que você tem a chave, cópia E vai querer entrar, e vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Eita solo gostoso que eu amo mais Não quero sentir saudade, nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu ligar eu vou querer te ver Mas você sabe onde mora, eu sei que você tem a chave, cópia E vai querer entrar, e vai querer ficar Não adianta nem tentar, não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde mora, eu sei que você tem a chave, eu sei que você tem a chave, cópia E vai querer entrar, e vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Aperta que ela gosta, vai Flávio do Rocha 100% ao vivo Estúdio 40 Graus, gravando tudo ao vivo Webnet, conexão em alta velocidade Apropriar Sergipe Enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu O dono do seu coração E traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro Em um matel E aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é entorno Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso A infidelidade machuca, maltrato Enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu O dono do seu coração E traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro Em um matel E aí me fez Perder o chão Foi uma traição Foi uma traição Coração de osso Todo cachorro é entorno Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é entorno Você não vale nada Saia da minha casa Vem boneca morena Vem boneca morena Cláudio da rocha Coração de osso Cláudio da rocha Vivo No balneário linha verde Alô patrão tal Alô de vândia Coração de osso 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 Cem por cento ao vivo Emerson Gravações O mural de Sergipe Depois dessas verdades que você falou Tu fez acreditando se ainda existe amor Não sei se você fez ou não em mim deixar Também não sei se peço pra você ficar A sua atitude só me faz sofrer Comendo que eu não quero magoar você Se é pra dar um tempo então prefiro ir Mas preciso saber se você quer ficar aqui Você mudou tão de repente Será que encontrou alguém Quer destruir o amor da gente Porque se foi quero saber Pra não errar de novo com você Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada sem você Fica, fica, eu faço tudo vir o mundo pra não te perder Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada sem você Fica, 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 eu faço tudo vir o mundo pra não te perder Depois dessas verdades que você falou Tu fez acreditando se ainda existe amor Não sei se você fez ou não em mim deixar Também não sei se peço pra você ficar A sua atitude só me faz sofrer Prometo que eu não quero magoar você Se é pra dar um tempo então prefiro ir Mas preciso saber se você quer ficar aqui Você mudou tão de repente Será que encontrou alguém Quer destruir o amor da gente Porque se foi quero saber Pra não errar de novo com você Você mudou ou não em mim que você Você mudou tão de repente Fica, 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 eu não sou nada sem você Fica, 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 eu faço tudo vir o mundo pra não te perder Eu não sou nada sem você Fica, 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 eu faço tudo vir o mundo pra não te perder Estudo 40 graus, gravando tudo ao vivo A rocha, aperta que ela gosta, vai Fica, fica, fica Fica, fica amor, não vai, não vai, fica Depois dessas verdades que você falou Depois dessas verdades que você falou Quem quiser contratar Flávio do Arrocha, 799-961-5336 Também 719-9962-9081 Souza Produções e Eventos Mais uma canção na minha autoria Paulinário Linha Verde, Terra Caída Quem perdeu foi você Não fui eu, não fui eu Mas quem perdeu foi você Não fui eu, não fui eu Para pra pensar quem foi e que perdeu Duvido você encontrar alguém como eu Mas foi você quem quis assim Que o nosso amor um dia chegasse ao fim Para pra pensar quem foi e que perdeu Duvido você encontrar alguém como eu Mas foi você quem quis assim Que o nosso amor um dia chegasse ao fim Quem perdeu foi você Não fui eu, não fui eu Mas quem perdeu foi você Não fui eu, não fui eu Quem perdeu foi você Não fui eu, não fui eu Quem perdeu foi você, não fui eu, não fui eu Olha eu aqui de novo sendo feliz Cadê você que não está perto de mim? Tirei meu amor, você não soube dar valor Agora chora pelos cantos porque perdeu Seu grande amor, seu grande amor Seu grande amor Quem perdeu foi você, não fui eu, não fui eu Quem perdeu foi você, não fui eu Quem perdeu foi você, não fui eu Mas quem perdeu foi você, não fui eu Não fui eu Flávio da Rocha, ao vivo no Balneário Se disseram pra você que o grande amor da tua vida te esqueceu Eu fiz essa canção pra te dar a sua resposta É mentira É mentira É mentira Se disser pra mim que você me esqueceu Se disseram pra mim que eu te esquecer de ver Fabrício C. Deus moral Fabrício C. Deus moral E eu sou seu passado E eu sou seu ex Isso é mentira É mentira É mentira É mentira Se disser pra mim que você me esqueceu É mentira É mentira É mentira É mentira É mentira É mentira Se disser pra mim que você me esqueceu Mas não fala na cara Não fala na cara Não fala na cara que esqueceu Me dê papai Me dê papai Ninguém vai tirar você de mim Esse nosso amor não vai ter fim Mesmo separados não vou te esquecer Vivo longe Vivo longe Mas pensando em você Eu vou esperar o tempo que for Ou o tempo te trazer De voltar Mas eu não vou acreditar Que você me esqueceu É mentira É mentira É mentira É mentira É mentira É mentira Se disser pra mim que você me esqueceu Ninguém vai tirar você de mim E esse nosso amor não vai ter fim Olha ela A lagona da passarela Mesmo separados não vou te esquecer Vivo longe Vivo longe Vivo longe Mas pensando em você Eu vou esperar o tempo que for O tempo Ou o tempo te fazer Te trazer Te trazer Te voltar Mas eu não vou acreditar Que você me esqueceu É mentira É mentira É mentira É mentira Amante Casa Sim Amiga Eu vim aqui pra gente conversar E com você desabafar Não quero ser amante escondida Amiga Amiga Não quero ser a sua inimiga O que aconteceu são coisas da vida Tô com seu homem e com ele vamos ficar Amiga Eu sou amante mas sou assumida Eu sou amante não me chame de rapariga Eu sou amante mas amante também é feliz Amante Dividindo o mesmo homem E por isso estou aqui Quando não está com você Ele está comigo por aí Amante casa sim Amante tem luar de mel Amante casa e é fiel Amante casa e também é feliz Amante casa sim Amante casa sim Amante tem luar de mel Amante casa e é fiel Amante casa e também é feliz Amante casa sim Amante 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 Sou assumida, eu sou amante e não me chame de rapariga, amante em casa e também é feliz. Dividimos o mesmo homem e por isso estou aqui, quando não está com você, e ele está comigo por aí. Amante em casa sim, amante tem lua de mel, amante em casa e é fiel, amante em casa e também é feliz. Amante em casa sim, amante tem lua de mel, amante em casa e é fiel, amante em casa e também é feliz. Amante em casa sim Amante em casa sim A TV no mundo e as luzes apagadas Não durmi o direito, tá de cara inchada Desde ontem que não bebe e não come nada Tá ruim aí, tá pior aqui Mas a gente não é pouco o suficiente Pra um de nós admitir Você pode insistir Ou vem aqui, de joelhos, peito cachorro, sem dúvida e com medo Volta agora, a gente está perdendo o tempo Ou vem aqui, de joelhos, peito cachorro, sem dúvida e com medo Volta agora, a gente está perdendo o tempo Se a saudade do teu beijo matasse, eu estava morrendo A rocha Não durmi o direito, tá de cara inchada Desse ontem que não bebe e não come nada Tá ruim aí, tá pior aqui Mas a gente não é pouco o suficiente Pra um de nós admitir Você pode insistir Ou vem aqui, de joelhos, peito cachorro, sem dúvida e com medo Volta agora, a gente está perdendo o tempo Se a saudade do teu beijo matasse, eu estava morrendo Se a saudade do teu beijo matasse, eu estava morrendo Se a saudade do teu beijo matasse, eu estava morrendo Se a saudade do teu beijo matasse, eu estava morrendo Você deve estar no sofá dançar Porque eu te amei Porque eu te amei Sempre fica essa pergunta Porque eu te amei Porque eu te amei Porque eu te amei Você pode encontrar alguém que te faça feliz Você pode encontrar alguém que te faça sorrir Mas não vai apagar da minha memória E essas marcas que ficaram gravado da nossa história Na nossa história Você pode como outro alguém Até ser feliz Mas eu juro Mas eu juro você Você não vai Não vai me esquecer Você Não vai me esquecer E essas marcas que ficaram gravado da nossa história O tempo não parar O tempo não para O tempo não apaga O tempo não apaga A cicatriz que você deixou É o tempo não para É o sinal A marca A marca A marca Desse amor Porque eu te amei Porque eu te amei Porque eu te amei Porque eu te amei Porque sempre fica essa pergunta Porque eu te amei Porque eu te amei Porque eu te amei I love you, I love you, I love you O tempo não para Já ouviu dizer isso? Que o tempo não apaga Há sinais que você deixou Cicatriz É o sinal A marca que esse amor não acabou Porque eu te amei 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 I love you 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 Oh, Flávio ao vivo, Flávio do Rocha CETÊS DESDOURADOS Cabelos brancos, meninos, 22 anos de carreira Vamos lá, vamos lá O tempo não apaga O tempo não apaga, o que ficou Oi gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez No Balneário Linha Verde, em Terra Caída, município de Indiaroba Aproveitar e mandar um grande abraço ao meu amigo Wesley Sample Estúdio 40 Graus gravando tudo ao vivo Vamos embora, essa aqui é uma das mais prediletas que eu mais gosto de cantar Repertório novo atualizado, Flávio do Rocha Fabricio CETÊS MORAL.COM Você também tem que eu sei Aquela pessoa, não adianta negar Que tem passe livre, carta branca na sua vida Pra ir e voltar, quando quiser Nunca vai deixar de ser o que é Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que não tem dia, não tem hora pra chegar Na portaria do meu coração, já tem seu nome Você também tem que eu sei Aquela pessoa, não adianta Negar não, tem passe livre, carta branca na sua vida Pra ir e voltar, quando quiser Nunca vai deixar de ser o que é Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que não tem dia, não tem hora pra chegar Na portaria do meu coração, já tem seu nome Todo mundo tem uma pessoa, toda as outras Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que não tem dia, não tem hora pra chegar Na portaria do meu coração, já tem seu nome Pode entrar Flávio, tudo aposta Ao vivo, 100% ao vivo Wesley Sample, 40 graus Estúdio 40 graus, gravando tudo ao vivo Você também tem que eu sei Aquela pessoa Você não vale nada Você não vale nada Não vale nada Me esqueça Me tire da tua cabeça Me apague de vez Do seu pensamento Chega de falsas promessas Com suas mentiras Estou por aqui Eu não te aguento mais Você não presta É página virada pra mim Você não vale nada Na 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 Você não vale nada Na 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 Não vale nada Na 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 Você não vale nada De nada Ao vivo Me esqueça Me tire da tua cabeça Me apague de vez Do seu pensamento Chega de falsas promessas Com suas mentiras estou por aqui Eu não te aguento mais Você não brota É página virada pra mim Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada Não vale nada Você não vale nada Ao vivo Flávio da Rocha 100% ao vivo No Balneário Minha Verde Você não vale nada Aperta aquela goza E aí Você não vale nada Você não vale nada